E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente começar a nossa sequência de vários vídeos aí que virão nos próximos dois meses sobre a grande Black Friday 2019, né? Mais uma Black Friday, mais uma Black Friday que eu vou passar e você pode ser a primeira ou pode ser mais uma que você esteja fazendo acompanha aí com a gente que eu vou te ajudar, tá certo? A criar o plano como eu crio do lado de cá, tá? Então, durante a semana aí, muito provavelmente os vídeos serão de sexta-feira, um vídeo novo sobre a Black Friday. Pode ser que no meio da semana saiam outros conteúdos e conforme a gente for aproximando até a grande semana da Black Friday, a gente vai falando de várias outras coisas, tá certo? E o tema que a gente vai falar hoje é qual o seu objetivo pra Black Friday. Então fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, antes da gente começar a falar realmente do seu objetivo da Black Friday, começar a falar mais sobre o Black Friday, eu quero pedir aqui pra você se inscrever no canal se você não tá inscrito e ativa o sininho. Por quê? Nesses dois meses a gente vai soltar alguns vídeos também de terça, quinta-feira, tá? E alguns vídeos aos sábados que vão ter a ver com o nosso assunto. Quando for pertinente a Black Friday, vai sair aqui também e não só no Instagram, que é o que acontece de terça e quinta, a gente tem um conteúdo que sai só no Instagram. Aqui embaixo tem o Instagram também pra você se você quiser. Então se inscreve aí, ativa o sininho e vamos lá agora falar sobre o objetivo na Black Friday, tá? Qual o seu objetivo? Por que eu tô perguntando isso? Porque o objetivo da atuação, ele é totalmente ligado aos itens que você vai usar na atuação da Black Friday e ao mesmo tempo o que você vai fazer em cada canal, tá? Vamos a alguns exemplos e aí você pensa com carinho aí, se você tem sócio ou não, senta com o teu sócio ou se você sozinho, pensa também pra ver o que você vai fazer. Se eu tenho como objetivo, tá? É liquidar algum produto que tá parado, que antes era um bom produto, agora não é mais, ou algo que eu acabei comprando demais e eu sei que tem demanda e eu consigo eliminar na Black Friday, então esse pode ser um objetivo. O objetivo é eliminar um estoque parado. Pode ser o teu objetivo. O objetivo pode ser crescer o faturamento, tá? Aí, crescer o faturamento por qual motivo? Se eu, por exemplo, estou dentro do Mercado Livre, aonde eu tenho as medalhas pra atingir, eu posso estar disposto a sacrificar um pouco de margem nesses dias de venda pra crescer o faturamento e aí atingir alguma medalha, chegar em algum número que eu não tenho conseguido bater, por exemplo. Vou usar um exemplo aqui, tá? A gente fez isso no começo da nossa conta, a gente precisava dar um plus no faturamento pra poder virar platino quando a gente tinha 5 meses de conta, né? Na verdade, a gente estava indo pro quarto mês de conta e a gente já queria entrar platino e virar platino e a gente deu esse gászinho na conta e conseguimos. Chegamos ao objetivo. Naquele mês especificamente, isso há uns bons anos atrás, nós faturamos 150 mil reais enquanto a gente estava faturando 90 em média. Automaticamente, na média, os 150 mil ajudou a gente a virar platino. Então, naquele momento, eu não estava ligando muito pra margem do que eu ia fazer. Quando a gente pensa em canais de buy box compartilhada, não tem tanto sentido eu queimar margem ao troco de faturamento quando eu divido o buy box. É diferente quando você é fabricante, aí você está buscando posicionar um produto pra poder ganhar dinheiro com ele também no restante do ano, tá? Então, o seu objetivo pode ser posicionamento, certo? Então, aí eu tenho um motivo, aumento de faturamento, vendo mais daqueles produtos e automaticamente eu consigo uma relevância e aproveito essa relevância no resto do ano, certo? Faz sentido? Ah, o meu objetivo é realmente ter lucro, Alê. Então, tá bom. Então, você vai se programar pra ter lucro. Dá pra ter lucro na Black Friday? A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, mas você pode ter como posicionamento não trabalhar produtos tão difíceis de ter lucro e encontrar dentro do seu mix produtos que tenham giro aonde você não tenha uma competitividade tão alta. Por isso que o objetivo é importante. Se eu não quero fazer uma Black Friday pra ter prejuízo, se eu quero fazer uma Black Friday realmente pra ter lucro, eu tenho que encontrar os produtos certos, senão vão ser com todos os produtos meus da Curva A que eu vou conseguir fazer alguma ação de desconto absurda pra conseguir ter o meu objetivo, certo? Um outro fator. Ah, não, Alê, eu quero só surfar a onda. Eu não quero fazer Black Friday, fazer desconto, nada. Eu quero só ter certeza que os meus produtos estão bem, estão com a ficha técnica preenchida, tudo certinho, pra eu poder surfar a onda. Mais um objetivo. Não tem problema nenhum. Ah, Alê, eu quero posicionar produtos e vender produtos que são acessórios daqueles produtos que vendem bem, né? Que são complementares a produtos que vendem bem, que normalmente, não necessariamente eu tenho que ter em linha, certo? Então, esse é mais um ponto e mais um fator que a gente pode atuar quando a gente fala de Black Friday, tá certo? Então, qual o seu objetivo? Coloca o seu objetivo realmente no papel, porque ele vai nortear toda a restante dos vídeos que nós vamos fazer. Então, qual o seu objetivo, tá bom? Um grande abraço pra você e até mais.